E aí, tá cansado de não montar aquele timaço porque não sabe fazer coins? Eu vou te explicar aqui como fazer trade, como ganhar coins aí, como fazer 100 mil coins aí por dia Nesse vídeo aqui, olha só, eu vou fazer uma tática, uma técnica com vocês Onde eu vou dar certeza que em 12 minutos você vai fazer 5 mil coins Presta atenção, em 48 minutos você vai conseguir aí fazer 20 mil coins Presta atenção porque essa dica aqui tá sensacional Isso aqui foi discutido em live, tá? Então se você não me segue lá na Twitch, também na roxinha Me segue lá que eu sempre tenho feito live e tenho tirado dúvidas e tenho ensinado a fazer trade, tá? Esse canal aqui não é um canal onde só passa dicas de trade É um canal onde eu ensino a fazer trade Porque o meu objetivo aqui, rapaziada, é fazer você entender como funciona o trade E como é fácil fazer trade Por isso que eu já fiz esses vídeos aqui que estou te mostrando Esses vídeos aqui, se você assistir, é impossível você não fazer trade Assista esse vídeo aqui se você não sabe nada sobre trade, tá? É um trade massivo E nesse vídeo aqui que a gente está fazendo aqui Eu vou explicar para vocês o que é trade e como funciona o trade, tá? E como você consegue aí fazer 5k por 12 minutos, beleza? Então assista esses vídeos aqui que é certeza que vocês vão lucrar muito, tá bom? Então, vamos embora para o vídeo? Bom pessoal, pensando assim, vamos lá Se a gente pensar o que é trade O trade é uma negociação, tá? Tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente negocia Por exemplo, se você vai no Brás, né? Eu sou o cara que vai no Brás Então se imagina, você vai lá no Brás Aí você quer comprar uma calça Que está custando 100 reais na loja E lá no Brás está custando 80 Mas você ainda quer pegar a marcha disso Você quer pegar aí a 60 reais Então você vai lá no vendedor E você vai negociar com o vendedor Falar, ó, eu tenho 60 reais Eu posso levar ela Aí o vendedor vai falar, mas ela está custando 80 Aí você fala assim, ó Não tem como você fazer aí para mim por 60 reais? Se o vendedor quiser Ele pode até falar, ó, 65 a gente fecha o negócio Então isso é uma negociação Trade é isso, tá? Então você tenta sempre pegar abaixo do valor de venda E aí se você quiser pegar a calça que você comprou por 65 reais E na sua vovó Como eu expliquei para o pessoal Vai lá na sua vovó e fala assim Vovó, comprei uma calça Que na loja está custando 100 reais A senhora quer? Aí ela vai falar, ó, meu filho Muito obrigado, muito obrigado Eu quero sim, 65 reais Está muito barato E aí você vende para ela por 80 reais Você ganhou um lucro em cima daquele valor que você comprou Isso é um trade Isso é negociação Isso se chama trade massivo Você compra pelo valor abaixo E vende pelo valor de venda atual Você poderia vender para sua avó por 100 reais Mas seria injusto, né, mano? Sua avó Então vamos lá entender Então isso é um trade Trade é negociação, tá? E no FIFA não é diferente No FIFA a gente tem aqui no Ultimate Onde a gente tem que negociar nossas coins E subir o nosso caixa A gente sempre tem que movimentar nossas coins Para a gente sempre ter mais coins que os nossos adversários Para a gente montar um time maço, tá? Então vamos lá Vamos imaginar aqui que a EA ela cobra Ela cobra 5% de cada venda que a gente faz nas cartas, tá? Em qualquer trade Então, por exemplo, se você compra um jogador que está custando no compre já 1200 E aí você compra no lance, tá? Por 1000 coins Se você vender por 1200 Você vai ganhar 100 coins, tá? Porque tem a taxa da EA que é 5% em cima do valor de venda Então se você está vendendo por 1200 Em cima da taxa dos 5% Você vai ficar com 100 coins aí de lucro, tá? Por carta Então vamos lá É fácil você ganhar algumas cartas que 200 coins abaixo Muito fácil Porque o objetivo é ganhar 100 coins de lucro Então vamos imaginar assim, né? A gente liga o videogame e eu quero saber de vocês Comentem aí Quantas partidas vocês fazem durante o dia? Você abre o seu jogo Joga o seu fifinha Quantas partidas você joga aí por dia? Então vamos lá Vamos imaginar um número bem baixo, tá? 4 partidas por dia Você liga o seu videogame e joga 4 partidas Tá? Pensando nisso 4 partidas a gente tem 12 minutos de jogos, né? Cada jogo dura 12 minutos Se não for WL, né? Se for divisões rivais é 12 minutos aí Então vamos lá Então em 4 partidas Onde tem uma duração de 12 minutos A gente gastou o nosso tempo no FIFA Jogando o FIFA 48 minutos Quase uma hora E aí vocês sabem que toda partida a gente ganha umas coins Quando a gente termina ganhando ou perdendo Se a gente ganha, a gente ganha algumas coisinhas a mais E se a gente perde, a gente ganha pouquíssimas coins Umas 200, 300 coins E se você ganha, você ganha umas 500, 550, 600 coins Por aí, tá? Então vamos lá Pensando nisso Basicamente em 4 partidas em 48 minutos Você vai lucrar aí basicamente 1.600 Se a gente aí focar É que você vai ganhar todas as partidas Você vai ganhar uns 556, 556 coins Beleza? Então em 48 minutos você ganhou 1.600 Você gastou 48 minutos do seu dia Do seu tempo Aí eu te pergunto Será que valeu a pena fazer 48 minutos de jogo E ganhar 1.100? Comenta aí Vamos lá E agora a gente vai pensar assim Vamos pensar assim Kel, eu quero fazer trade massivo E você acha que 100 coins de lucro vale a pena? Eu vou dizer pra vocês que sim Vale muito a pena Porque olha só Vamos pensar assim As 4 partidas com duração de 12 minutos Como a gente já tinha feito Mas antes de começar cada partida Imagina eu e você Dando lances em 50 cartas Com o objetivo de lucrar 100 coins por carta Beleza? Então a gente dá lance lá Em 50 cartas Beleza? E aí nessas 50 cartas A gente deu lance E a gente joga uma partida de 12 minutos Aí quando a gente voltar A gente vai ver Que a gente ganhou todas as cartas A gente ganhou 556 coins do jogo Da partida Porque a gente ganhou Se você ganhar, né? E aí quando você vai Na sua meta de transferência Você vai ver Que você ganhou As 50 cartas E aí você vai começar A colocar pra vender Você colocando pra vender Você basicamente Em 50 cartas Você vai estar lucrando Em cada carta 100 coins Então 100 coins por carta Vamos fazer uma conta Bem básica aqui, tá? Se a gente vai ganhar 100 coins Por cada carta Então vamos pensar assim 100 coins Vezes 50 cartas Que a gente comprou no lance Então Dano no total aí De 5 mil coins Olha só que loucura Em 12 minutos Você fez 5 mil coins Olha só Como é fácil isso Agora vamos Vamos tentar ver pra vocês Se a gente jogar todas as partidas As 4 partidas As 4 partidas Em 48 minutos E fazer nesse mesmo processo Antes de começar qualquer partida Você dá lance Em 50 cartas Com o objetivo de ganhar 100 coins por carta Vamos lá A gente foi lá Fez 4 partidas Deu 48 minutos E aí E aí Cada 12 minutos A gente sabe Que a gente vai ganhar 5 mil coins A gente vai pegar Esse lucro De 5 mil coins Vezes 4 partidas Né? A gente vai ter um total De 20 mil coins Então eu te digo Que em 48 minutos Se você fizer esse trade Com lucro mínimo De 100 De 100 coins De um lucro De 100 coins Você vai estar lucrando Aí rapaziada Basicamente 20 mil coins Em 48 minutos E eu sei Que tem gente Que joga muito mais Tempo no FIFA Joga mais jogos Do que 4 partidas Então pensa comigo Será que vale a pena Aí fazer um trade Ganhando um lucro De 100 coins Por carta Comenta aí Se eu consegui Abrir a mente De vocês Pra vocês entenderem Como funciona o trade Rapaziada O trade é simples As pessoas Que tem complicado Tanto ele Então qualquer carta Você consegue fazer isso A gente tem muita carta No mercado E é isso que eu sempre Tento aqui Ensinar no nosso canal É o que eu sempre falo Eu não quero Passar somente Uma dica Mas eu quero Abrir a cabeça De vocês Pra vocês entender O que é trade E como o trade Funciona Tá bom? Pessoal Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like Compartilha com seus amigos Aí Manda Manda no grupo De seus amigos Não manda no grupo Onde já tem um Streber lá Mano Respeita o cara O cara tá fazendo O trabalho dele Se ele permitir Que mande Beleza Mas se não Não manda Manda pros seus amigos No particular Beleza? Compartilha o canal Aí Fala do Gladiadores Online Que a gente tá junto Aí Beleza? Um beijo no coração De vocês E eu Fui Beleza? Tchau, tchau.